Giotto, encontro de Joaquim e Ana no Portal de Ouro. Giotto é de 1266, 1336, ou seja, nasceu no século XIII, isso, e faleceu no século XIV, no início, na primeira metade, 1336. De outro, podemos dizer que ele é praticamente um precursor, ele começou praticamente, foi o que deu o pontapé inicial, vamos dizer assim, ao Renascimento. Numa modesta capela de Pádua, na Itália, chamada Capela Scroveni, em homenagem ao doador, encontra-se uma série de 39 murais, de pequeno formato, narrando a história da Virgem e de Cristo. Pertencendo ao ciclo dedicado a Ana e Joaquim, os pais da Virgem, este quadro mostra Joaquim, já idoso, recebido carinhosamente por Ana, quando volta à casa, depois de ter tido uma visão de que sua mulher seria a mãe da Virgem. Os esposos se estreitam num abraço, ao mesmo tempo afetuoso e solene, corpos e rostos se unindo numa só forma visual. As jovens damas de companhia assistem à cena do encontro, curiosas e sorridentes, numa caracterização psicológica, por mais ligeira que seja, inteiramente inusitada para a época. Aliás, tudo era inusitado, ousado mesmo, o peso, a densidade, a materialidade do mundo, as personagens representadas em posturas e gestos individuais e não apenas em atitudes simbólicas ou hierárquicas, embora a narrativa continue inteiramente dentro da temática religiosa. Quando Dante, que era amigo de Giotto, foi visitá-lo durante o trabalho na capela, ele ficou tão surpreendido que pensou tratasse de pessoas vivas, entre aspas, de tal modo a imagem era fiel à realidade da natureza. Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia. Para nós, familiarizados com a fotografia, com o filme, além de conhecermos o desenvolvimento estilístico subsequente ao Renascimento, é difícil discernir o quanto o quadro era realista. Mas situando-o no contexto da época, mostrei uma obra de Dúcio de Bonissénia, grande artista contemporâneo ainda medieval, no predomínio de planos verticalizados. Compreendemos o sentido das palavras de Dante. Olha aqui, Dante olhou para isso aqui e para essa sequência de obras e falou, nossa, são humanos, são seres humanos reais, parecem seres humanos reais, porque o que ele estava acostumado a ver eram pinturas simbólicas, icônicas, que não tinham essa representação fidedigna. Essa é a ideia que a Faiga coloca aqui. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL